O crime aconteceu na Avenida do Contorno, principal via de acesso ao bairro do Barreto, por volta das 10h30 da manhã. Apesar desse monte de gente presente no local, ninguém quis gravar entrevista e, segundo a polícia, todos alegam não ter visto nada. Segundo o Instituto Médico Legal, IML, Breno César Alves de Souza, de 25 anos, foi morto a pedradas e facadas. Segundo a polícia, tudo indica que o caso tenha sido um linchamento. O seu firmino, pai do Breno, informou que o filho era usuário de drogas e que, apesar de morar na Coab, ia constantemente ao Barreto, local onde, segundo o pai, Breno já havia sido capturado pela polícia pela prática de tráfico de drogas. Há muito tempo, a gente vem brigando com ele, evitando até fazer tratamento, fez de tudo para ele. Ele disse, fez de tudo. Pois é, meu filho, isso aí, é daí você está procurando a morte. De acordo com a polícia, as circunstâncias do assassinato ainda vão ser investigadas. Seu firmino pede justiça. Por mais que a gente avisou para ele, por mais que a gente se explicou, o que a gente pode fazer? Amarrar não pode, bater também a gente não pode, porque a justiça está aí. Você entendeu? E eu vou querer justiça. Obrigado. Obrigado.